. . . . Dá pra ver o maçarico ligado. . . . Valeu mesmo. . 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 Esse é o melhor canal de toda Night City O Jesus Degão Boladão da Afterlife, edição limitada Em 140 quilos de maneiríssimo O que? Tirou 0 em 1 com o at-bug tem mim? A história de ter bug Dex é antiga Eu já sou manjado nas quebradas O Dex disse que só quer te dar um com fome Trocar uma ideia Olha a ver Valeu, Jack Agradeço muito É o que vai ver E aí, vamos dar o delta daqui? Vamos ver como essa liga Primeira parada É de carico Aê, aê, fiz a leve aí, tica Acabei de comer Eu tinha que passar no bique mesmo É um encontro com a miste Ah, mãe Na real, não É sempre a mesma história Mesmo assim Aí, vocês até contam umas piadas tomando umas, mas Não passa de negócios A tentação de olhar por eles Tem muita coisa acontecendo Oi, Vê O Dr. Vector vai te atender agora Vou ficar por aqui Tem que colocar o papo em dia com a miste Se eu receber alguma dica de um possível ataque Vou te dar uma ligada Talvez dê pra você investigar Antes da Max Taki aparecer Mas não esquece Não é pra executar ninguém Tenta incapacitar o abençoor que eu mando alguém pra buscar Ainda mais a parada Uma tal de Meredith Stout da Minitech Passou a se interessar pelo comboio O tal do Royce Como ele é? Um psicopata do caralho Do tipo que adora um cromo Peixe grande nessa cidade Pode crer É certo que alguns dos outros membros Colocaria um amigo ou parceiro Em um secador de milagre Pelo que dizem A primeira coisa que estoura são os olhos Diz que faz um poque Altão Quem é a Amanda Chuva? A gente corta assuntos internos Tá rodando a cidade atrás Foi como se houvesse amanhã A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas O dela tá na reta por causa disso Então ela deve tá ficando desesperada Pensa bem como os Aís a seu favor E é evidente que tu vai precisar Sombra ou dedo no cu e gritaria Hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí